Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Lembrando que o E-Dublin Class não é uma aula de inglês. São dicas, coisinhas pra ajudar você quando você estiver viajando por esse mundo, fazendo intercâmbio, passando o Natal fora. De repente você tá ali na rua, tem um gringo ou uma gringa do seu lado. Ele te dá um beijo e você não sabe o que tá acontecendo. Você estava embaixo do visco, mas para você estar preparado pra esse momento da sua vida, você precisa ouvir a tradução da música de hoje, Merry Christmas, do Ed Sheeran com o Elton John. Mais um ano chegando ao fim e o E-Dublin Class já é uma tradição nos Natais aqui deste canal. Então a gente já fez vocabulário, a gente já traduziu o Mariah Carey. Pra quem não lembra ou não acompanha esses vídeos, eu vou deixar todos os links da descrição aqui embaixo. Mas eu também vou pedir pra nossa editora dar uma palhinha e colocar uns trechinhos dos E-Dublin Class de Natal anteriores. Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Sempre que chega o Natal, não tem como escapar. A gente vai ouvir a Simone cantando Então É Natal. Mas vocês sabiam que na verdade a música original é em inglês e foi escrita por quem? John Lennon. Se existe Vida Fora da Terra, eu aposto que eles ouvem All I Want For Christmas Is You no Natal, lá no planetinha onde eles moram. Hoje eu vou contar pra vocês algumas palavras, expressões e curiosidades sobre o Natal aqui na Irlanda. E como eu já falei pra vocês, esse ano tem música de Natal nova, tem lançamento. Ed Sheeran e Elton John tentando roubar o lugar da Mariah Carey no top one das músicas de Natal todo ano, né? Ela já tá lá há anos consecutivos. E eles estão ali, com certeza vieram tentar roubar o lugar dela. E fizeram essa música muito fofinha, simplesmente intitulada Merry Christmas, Feliz Natal. Que inclusive eu já expliquei em outros E-Dublin Class por que a gente fala Merry Christmas e não Happy Christmas. Embora em alguns lugares do mundo também seja utilizado a palavra Happy ao invés de Merry. Mas vamos lá então pra tradução da nossa música de hoje. Já viram o videoclipe dessa música? Falei, gente do céu, esses dois estavam assim doidos. Todos eles realmente estão querendo chamar a atenção, porque é um clipe bem doidinho. Começando então. Acendam fogo ou construam fogo, façam uma fogueira e juntem-se, reúnam-se ao redor do fogo ou ao redor da lareira. E claro que pra gente isso é um pouco esquisito, mas a gente sabe que pro pessoal que passa o Natal lá no Hemisfério Norte, agora é muito frio. Inclusive, um dos motivos que eu dou uma fugidinha da Irlanda sempre que eu posso pra passar o Natal no Brasil é que agora é bem gelado lá no Hemisfério Norte. Feel a glass and maybe come and sing with me. Encha um copo e talvez venha e cante comigo. So kiss me under the mistletoe. Que foi justamente o que a gente falou lá no começo do nosso E-Dublin Class de hoje. Me beije sob o visco. E por que eles estão falando me beije sob o visco? Que história é essa? Mas não sei nem o que é visco. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aquela plantinha de Natal que é verdinha assim e tem as bolinhas vermelhas. Em muitos lugares do mundo existe essa lenda, né? Essa tradição, esse, sei lá, folclóreo do que vocês queiram chamar, de que se você está com um pretendente, um paquerinha, seu marido, seu namorado, namorada, enfim. E vocês percebem que estão debaixo ali, embaixo de um visco, de um pé, de um mistletoe, vocês precisam se beijar. Então essa é, né, reza a lenda ali. Sabe aquela coisa, tipo, ah, eu vi o mandorinha, eu tenho que, sei lá, bater três palmas e dar um pulinho pra trás pra não ter mais sorte. É tipo essas coisas, entendeu? Tá embaixo do mistletoe, tem que dar um beijinho ali na pessoa que estiver do seu lado. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. Despeja o vinho, né, coloque o vinho. Vamos brindar, let's toast and pray for December snow. E rezar pela neve de dezembro. Que é aquela coisa, todo mundo quer ter um Natal branco. A gente já passa frio, o inverno tem dias escuros, mas quando neva fica tudo lindo. Eu acho que desde que eu cheguei na Irlanda, não nevou em nenhum Natal. Não, posso estar enganada, mas mesmo os que eu não estava lá. Se eu não me engano, não levou em nenhum Natal, nesses dez Natais que eu passei na Irlanda. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Eu sei que houve dor este ano, mas é hora de deixar isso pra trás. E claro que eles estão falando isso porque a gente sabe que esses últimos dois anos não foram nada fáceis no mundo, né? Então o que eles estão falando é, vamos tentar deixar um pouco isso pra trás, né? E celebrar o Natal next year, you never know. No ano que vem, nunca se sabe. But for now, Merry Christmas. Mas por hora, agora, Feliz Natal. Então eles sabem que tem um monte de coisa difícil que aconteceu, eles sabem que houve muita dor, muita gente perdeu pessoas amadas. Mas eles querem trazer essa mensagem de esperança, de alegria, de felicidade. Então Feliz Natal pra todos. We'll dance in the kitchen while embers glow. Nós vamos dançar na cozinha enquanto as brasas brilham. Porque aquela fogueira tava cesa, lembra? As brasas tão brilhando. Nós dois conhecemos o amor, mas esse amor que a gente tem é o melhor de todos. I wish you could see it through my eyes, then you would know. Eu gostaria que você pudesse ver pelos meus olhos. Assim você saberia. My God, you look beautiful right now. Meu Deus, você tá linda, você tá lindo agora. Então é uma música de Natal e é uma música de amor. Merry Christmas. Feliz Natal. O fogo tá pegando fogo. O fogo tá pegando fogo. And we'll all sing along to the song. E todos nós vamos cantar junto com a música. Just having so much fun. Nos divertindo tanto. Em inglês, se divertir é to have fun. É ter diversão. Então having so much fun. Nos divertindo tanto. While we're here, can we all spare a thought for the ones who have gone. E enquanto estamos aqui, vamos todos fazer um momento de silêncio ou dirigir os nossos pensamentos para todos aqueles que partiram, que se foram. Então justamente porque ali no começo eles falaram, né, que foi um ano difícil, que houve muita dor. Então nesse momento, mesmo sendo um momento de celebração e de alegria, eles querem que todo mundo pare pra enviar ali seus sentimentos, seus pensamentos pra todas aquelas pessoas que nos deixaram nesse último ano. E aí eles desejam mais uma vez, Merry Christmas everyone. Feliz Natal a todos. So just keep kissing me under the mistletoe. Então apenas continue me beijando embaixo do visco. Pour all the wine, let's toast and pray for December snow. Coloque o vinho, vamos brindar e rezar ou orar pela neve de dezembro. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Eu sei que houve dor este ano, mas é hora de deixar pra trás. Next year, you never know. No próximo ano, nunca se sabe. But for now, Merry Christmas. Mas por agora, Feliz Natal. We'll dance in the kitchen while embers glow. Nós vamos dançar na cozinha enquanto as brasas brilham. We've both known love, but this love we got is the best of all. Nós dois conhecemos o amor, mas esse amor que a gente tem é o melhor de todos. I wish you could see through my eyes, then you would know. Eu gostaria que você pudesse ver através ou pelos meus olhos. E assim você saberia. My God, you look beautiful right now. Meu Deus, você tá linda ou você tá lindo agora, nesse momento. Merry Christmas. Feliz Natal. E aí eles vão pra ponte. I feel it when it comes. Eu sinto quando ele chega. Every year, helping us carry on. Todo ano, nos ajudando a seguir em frente. Helping us carry on. Então, carry on, seguir em frente. Filled up with so much love. Tão cheio de amor. All the family and friends are together. Toda família e amigo estão juntos. Where we all belong. Onde é o nosso lugar. Onde nós pertencemos. Merry Christmas, everyone. Um Feliz Natal a todos. E aí no finalzinho eles terminam, né? Naquele coro enorme, cantando juntos. It's Christmas time for you and I. É tempo de Natal pra você e pra mim. We'll have a good night and a Merry Christmas. Nós vamos ter uma ótima noite e um Feliz Natal. E aí no final eles dizem, it's Christmas time for you and I. É hora de Natal, né? Tempo de Natal pra você e pra mim. We'll have a good night and a Merry Christmas time. Nós vamos nos divertir. Nós vamos ter uma boa noite. E uma feliz época de Natal. A Merry Christmas time. É muito bonitinha. É catchy. Eles conseguiram a música. Ficou super divertida. Tipo, eu tô lendo aqui a letra pra vocês e a melodia tô tocando na minha cabeça, sabe? Ficou muito boa. Pra mim ainda não bateu a Mariah, tá? Pra quem tá assistindo esse vídeo, por favor, me conta aí nos comentários se você acha que eles conseguiram superar a Mariah no All I Want For Christmas Is You. Que inclusive a gente já traduziu aqui nesse quadro. É claro que é tão emblemática. Então me conta quem ganha essa disputa pra vocês. É Mariah ou é Ed Sheeran e Elton Jones? Eu sou time Mariah. Hashtag time Mariah. Mas essa música realmente ficou muito boa. É muito bonitinha. Onde quer que vocês sejam no mundo assistindo esse vídeo, se você tá perto da sua família, se você tá perto dos seus amigos, se você tá sozinho, eu desejo pra você um Natal lindo, lindo, lindo. Cheio de luz, cheio de amor, como deve ser pra todo mundo. E que a gente tenha um próximo ano, sim, de muita luz também, de muito amor, de muita paz. Que notícias boas venham. Eu tenho sempre meu coraçãozinho cheio de esperança. Então eu tô enviando toda essa luz, todo esse amor e toda essa esperança que eu tenho no meu coração. Toda essa gratidão pra vocês também que estão aí acompanhando o E-Dublin Class, que acompanham a gente aqui no canal, que acompanham a gente no Instagram. Então, um Merry Christmas, everyone. I'll see you soon. Um beijinho enorme. Bye!